Bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu sou a Priscila, que é mediadora do Programa Educativa. E é com muita felicidade que nós damos início às oficinas do Programa Educativa do Museu Nacional da República. Essa está sendo a nossa primeira oficina de abertura. Então, agradeço a presença de cada pessoa aqui presente, que tenhamos uma troca bem rica e fértil nesta manhã. Também quero dar saudações aqui porque nós temos pessoas de diferentes estados, aqui do DF, da Bahia, do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Santa Catarina, Pernambuco. Então, seja todo mundo bem-vindo. Essas foram as respostas do formulário. Então, trazer aqui um pouco para vocês, né? Essa dimensão de pessoas que estão participando. E eu vou fazer uma breve autodescrição também para quem não me vê. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros, um pouco abaixo do ombro. Eu estou com um batom um pouco escuro, um colar verde de miçangas, de sementes e uma blusa branca. Então, agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, o facilitador da oficina. Muitos parecem que já conhecem, né? Que é o Juarez Martins. Peço licença também para falar um pouco da história dele. Então, o Juarez Martins, ele é aquariano, nasceu há 60 anos numa pequena comunidade do interior do Goiás, que recentemente foi reconhecida como comunidade quilombola. Foi lá que Juarez brincou muito, tomou muito banho de ribeirões e começou seus saberes e fazeres com as plantas e a terra. Trabalhou na roça até os 22 anos de idade, quando veio para Brasília estudar e trabalhar. Aqui, sozinho, para diminuir a saudade e não se afastar da terra, Juarez começou a cultivar hortas para si e para as pessoas amigas. Em escolas públicas, creches, asilos e etc. Se tornou um consultor de organizações não governamentais, empresas, restaurantes e escolas. Hoje, ele é integrante do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana e de diversos grupos de agroecologia. É especialista em gestão ambiental pela Universidade Estadual de Goiás. Possui formação em gestão de hortas pedagógicas e é aluno da pós-graduação em cultivo biodinâmico de plantas medicinais na Fiocruz. Ele também é proprietário da Horta Linda. Juarez criou o movimento de voluntariado, uma horta em cada porta. Organizando hortas comunitárias, hortas no caso de famílias, em situação de vulnerabilidade e também hortas em instituições sociais. Então, essa oficina de hoje, com o tema hortas contra o caos, é trazer essa ideia da gente conversar como a horta pode ser nossa aliada nesses dias de recolhimento e de crise. Lembrando que a horta também embeleza a nossa casa, alegra o nosso coração, além de nos reaproximar e de integrar os ritmos, cores, cheiros e sabores da natureza. Então, antes de passar a fala para o Juarez, também vou trazer aqui algumas orientações para a dinâmica da nossa oficina. Então, a gente pede para que todas e todos mantenham o microfone desligado durante a fala do Juarez. E vamos ter 30 minutos no final para debates. Então, as perguntas vão ser ao final da apresentação. Cada pessoa pode se inscrever utilizando o bate-papo ou utilizando o recurso de levantar a mão. E para a gente garantir que a maior parte de pessoas possam participar, trazendo questões e também práticas ou comentários, alguma contribuição, a gente pede para cada pessoa ter até dois minutos para fazer as perguntas e comentários, né? Nós estaremos controlando esse tempo. Também quero informar que essa live, ela está sendo gravada. Posteriormente, ela vai passar por uma breve edição, que será disponibilizada no canal do YouTube da Educativa. Então, as pessoas que estão aqui presentes, a gente falou antes, né? Que assinaram esse termo de uso de imagem para fins exclusivos de educação e divulgação. E quem não quiser ser identificado, pode desligar a câmera ou alterar o nome aqui no chat, né? Aqui no Zoom. Aí é isso. Essa atividade também será certificada. Depois vocês podem baixar o certificado pelo cinto. Por fim, esse projeto conta com recursos do Fundo de Apoio Cultura, o FAC-DF, por meio do edital da Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal. Passo a palavra para o nosso convidado, Juarez. Boa oficina para a gente. Oi, pessoal. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Está tudo certo? Pode só dar um ok. Legal. Então, como já fui apresentado de forma muito generosa pela Priscila, eu estou aqui com muita alegria, muita satisfação de participar dessa nossa reunião. É uma honra muito grande um projeto da Educativa em parceria com o Museu da República e que tem todo esse alcance, né? Eu estava aqui ouvindo a Priscila falando no início de gente de tantos lugares, além daqui de Brasília, que estão acompanhando e acho que nunca, acho não, nunca participei de uma coisa assim tão grande. Então, eu estou até um pouco nervoso e espero que vocês me desculpem por isso também. Eu estou aqui na garagem da minha casa, eu gostaria de estar na minha horta, que é aqui na frente, a minha horta fica na frente da casa. Mas, além de ter muito sol lá agora, que vai estourar a imagem, também tem o problema que o Wi-Fi daqui de casa não chega direito até lá e melhor garantir um bom sinal. Eu queria começar falando, daqui a pouco a gente vai partir para umas perguntas, que acho que vocês vão ter perguntas mais práticas também e contribuições também, mas eu queria falar um pouco, de uma forma assim mais geral, sobre isso da importância da gente ter uma horta em casa, por que que é importante, por que que foi importante no meu processo aqui quando cheguei em Brasília, lá muitos anos atrás, por que que agora volta a ser importante? Nesse mesmo aspecto de ficar... Quando cheguei em Brasília, há 40 anos, eu vim sozinho para cá, quase 40 anos atrás. Vim sozinho e eu tinha muita saudade da minha região. Como a Priscila falou, eu nasci numa comunidade bem rural, no interior de Goiás. Tem um amigo meu que fica sempre rindo. Eu gosto de contar a história porque é engraçado. O nome dele é Astral. E o Astral, sempre que a gente se encontra, ele faz a mesma pergunta. Fala assim, Juarez, você nasceu onde mesmo? Aí eu digo assim, nasci em Goiás. Já sei que ele vai perguntar e já tem uma resposta. Eu digo para ele, eu nasci em Goiás. Aí ele diz assim, mas onde de Goiás? Aí eu respondo, no interior de Goiás. Aí ele diz assim, é muita redundância. O interior do interior do interior é um lugar que nunca virou nem município. Já foi município de Pirinópolis, foi município de Goianésia, de Barro Alto e agora é município de uma cidadezinha chamada Santa Rita. É um distritozinho bem pequenininho, que só tem duas ruas, mas que tem três comunidades quilombolas. Inclusive a minha, que é a comunidade Balbino dos Santos. Aí, quando vim aqui para Brasília, depois de trabalhar esse tempo todo na roça, eu queria estudar, fazer faculdade, mas fiquei muito sozinho aqui, sem ter com quem conversar, sem ter parentes, sem dificuldade de fazer amigos quando você chega em uma cidade nova. E a horta foi minha amuleta naquela época. Desde o começo, plantava uns pés de milho, uns pés de feijão no quintal e fazia uma hortinha também. Depois, todas as casas por onde eu passei, eu fiz outras. e agora, dando esse salto para agora, que a gente chega nesse momento de tanto de isolamento, para algumas pessoas, aliás, para muitas pessoas, chega a ser um momento de sofrimento mesmo, né? ficar sozinho, não ter com quem conversar, não ter muitas atividades para fazer, ficar enjoado de tudo. A horta, no meu caso, tem me ajudado muito e, no caso de muitas pessoas que eu conheço, tem ajudado bastante. Eu queria contar para vocês uma historinha aqui bem rapidinho, que já aconteceu antes da pandemia mesmo. Eu sempre dei muitas oficinas, porque uma coisa que eu gosto muito é de ensinar a pegar uma sementinha, como eu estava mostrando para vocês, e transformar numa planta grande que você vai ver, vai ter uma beleza, vai comer, vai fazer um suco, vai... ou é só contemplar. Isso eu sempre gostei de fazer. E eu sempre dou muitas oficinas. Uma vez eu estava dando uma oficina, aqui no shopping de Brasília, no Brasília Shopping, e uma pessoa, antes de começar a oficina, ela pediu para falar. Daí ela disse assim, eu queria dar um testemunho. No ano passado, nessa mesma época do ano, teve a oficina do Juarez aqui no shopping. E naquela época, no ano passado, o meu pai tinha falecido, e a minha mãe estava numa depressão muito profunda. Ela decidiu que ia morrer também, ia se deixar morrer. E ela nem descia do prédio mais. Não queria tomar sol, não queria fazer nada. Já é idosa e não queria fazer mais nada. Mas aí passou na televisão que ia ter a sua oficina aqui, de hortas e tal, e aí consegui convencer a minha mãe a vir comigo aqui, na oficina que teve no ano passado. Ela assistiu e tal, gostou das coisas. Quando voltou para o... Quando a gente voltou para casa, lá para o nosso prédio, ela já chegou, a gente desceu do carro, ela já olhou um pedaço do gramado e falou assim, nossa, esse lugar aqui, dava para a gente fazer uma hortinha daquelas. E ela já encontrou algumas pessoas embaixo do prédio, já começou a conversar. Resultado, hoje minha mãe está aqui do meu lado, acabou a depressão dela, a tristeza dela, e a minha mãe hoje é a coordenadora da horta do nosso prédio. Ela é a líder das outras velhinhas e das crianças, porque quem vai para a horta lá, basicamente, são velhinhas e crianças, velhinhas e crianças. Mas o pessoal vai para lá, faz a horta, então ela deu esse depoimento. E aí eu percebi o alcance que tem tudo isso, e fiz aquela ponte comigo lá no passado também, quando eu estava depressivo, cheguei em Brasília, e a horta me ajudou a me salvar. E dei esse pulo, agora estou dando um outro pulinho, para agora, para esse período da pandemia. Lá no início da pandemia, nos primeiros meses, eu percebi muita gente sem ter o que fazer, e muita gente me mandando mensagens por WhatsApp, por me telefonando, me mandando fotografias de suas hortinhas, de suas plantas, pedindo conselhos e tal, e também falando o tanto que a horta estava sendo importante para aquelas pessoas naqueles momentos que tinham muito medo, de muita coisa, que tinha isso para fazer em casa. E daí eu resolvi escrever um textinho, que eu chamei de Hortas contra o Caos, e em seguida, junto com o textinho, eu mandei também os passo a passo para você, as principais perguntas que eu recebi, acho que os dez passos de como você tem uma horta com mais eficiência. e mandei, isso teve uma repercussão grande. Assim, no meu Facebook, eu vi que tinha tido mais de 2 mil pessoas baixaram, eu comecei a receber mensagens do Brasil todo, das pessoas agradecendo, falando como que estavam fazendo as suas hortinhas, eu recebi mensagens também do Uruguai, da Itália, de Angola. Em Angola tem uma situação muito bacana, porque teve um grupo de estudantes lá do Instituto Politécnico de Luanda, que recebeu esse material, e eles resolveram fazer contato comigo. Eles são estudantes de economia ambiental, estudantes de um curso superior de economia ambiental. e eles resolveram desenvolver em Luanda um projeto tipo esse que faço aqui em Brasília, de uma horta em cada porta, de fazer hortas para as pessoas mais vulneráveis e tal. Resolveram fazer lá, o pessoal da universidade, e de lá para cá, a gente já fez diversas reuniões pela internet, pela plataforma Zoom, diversas plataformas, para trocar experiências com esse grupo de lá de Luanda, que me deu muita alegria. Mas isso para mostrar para vocês o quanto que a horta pode mobilizar, ela tem esse poder, ela remete a gente de volta para esse nosso contato com a vida, com a plantinha que representa uma forma de vida, com a terra, com todos os seres que estão aqui. Você pega um vasinho pequeno como esse, que cabe na palma da mão. Se for olhar aqui, ele está totalmente colonizado por micro-organismos benéficos que estão, eles é que processam toda essa matéria orgânica que está aqui, que eu vou colocando, os adubinhos que eu vou colocando, e ele processa isso, e isso que é fruto do processamento deles, depois que tudo isso passa pelo trato digestivo desses bichinhos que a gente nem vê, alguns são maiores, como as minhocas, por exemplo, formigas, depois que passa, aí é que a planta vai se alimentar disso. Quando a gente coloca um adubinho aqui, a planta raiz não é como a gente colocar um pratinho de comida para um gatinho, por exemplo, que ele vai lá e comeu direto. Não, quando a gente coloca a comidinha aqui para a planta, na verdade a gente não está alimentando a planta, a gente está alimentando os bichinhos que estão na terra, e esses bichinhos, os excrementos deles é que vira o alimento para as raízes e para a planta ficar bonita. Então, quando a gente pensa nessas milhões de vidas e a gente volta, a gente cai também um pouquinho na nossa humildade, que a gente também faz parte disso, que a gente veio meio que se divorciando dessa história toda de contato com a natureza durante os últimos anos, com a urbanização primeiro. Eu, por exemplo, sou resultado disso. Saí da minha comunidade, vim para cá, nunca mais voltei para morar lá, apesar de não perder os vínculos, vou lá sempre. Mas a gente percebe que hoje nós temos esse, eu chamo de verdadeiro divórcio. A gente se isolou da natureza, pensa que não faz mais parte dela, daí vem uma pandemia como essa, que dá uma porrada na gente e a gente começa a ver que nada. A gente não é essa, vou usar aqui a expressão, não é essa Coca-Cola toda. A gente também faz parte da natureza e a gente tem que ter mais humildade, humildade diante de uma plantinha. A gente começa a perceber, por exemplo, que se eu plantei uma mudinha pequenininha, vou pegar uma mudinha aqui de uma outra coisa, que eu não tenho aqui a mudinha dessa couve agora. mas se eu peguei uma mudinha de couve que estava desse tamanzinho, dessa de alface lisa aqui, há um mês, e agora ela já está desse tamanho, ela precisou ser tratada com cuidado, com carinho, precisou colocar alimentos aqui na terra, água aqui na terra. Então, principalmente isso, cuidado. E precisou que a gente respeitasse o tempo dela. Outro dia fiz uma horta para uma família e a senhora da casa, ela é uma pessoa muito delicada, muito bondosa, percebe muito as coisas assim, muito respeitosa, né? E como as mulheres costumam ser mais que os homens, inclusive. E o marido é bem grosseiro. Hoje, inclusive, é provável que eu vá lá na casa deles. O marido é bem grosso. Eu plantei a horta numa quinta-feira, e na outra quinta-feira que eu fui lá, para olhar como é que estava e tal, ele já falou assim, ué, mas cadê os tomates? Eu falei, tá aqui o pé de tomate. Aí ele, não, mas cadê o tomate? Eu falei, olha, eu fiquei com vontade de dizer, mas eu não falei, né? Mas fiquei com vontade de dizer para ele assim, olha, se o senhor quiser ter tomate com prazo de uma semana, não é com horta que o senhor vai conseguir. O senhor vai ter que ir num sacolão, ou então numa frutaria, supermercado. Aí o senhor consegue, na mesma hora consegue tomates. Vai ter que esperar pelo menos uns 30 dias, uns 40 dias, para ter flor nesse pé de tomate. Aí, eu estou dizendo isso para mostrar que uma coisa que a gente tem que respeitar, que a gente aprende a respeitar quando a gente cultiva uma plantinha, são os tempos da natureza, os tempos da planta. E quando a gente respeita esses tempos da planta, a gente pode fazer um link com a nossa própria situação, e a gente se colocando também como integrante desse todo, dessa natureza toda. Aí a gente pode fazer também a reflexão que a gente também tem os nossos tempos, né? A gente também tem os nossos tempos inclusive de tristeza, tem os nossos tempos de reclusão, de recolhimento, como estamos tendo agora. e temos os nossos tempos de crescimento, de... Na verdade, o tempo todo a gente cresce, né? A planta também, ela está quietinha lá, mas ela está crescendo. A gente também está quietinho, a gente está crescendo de alguma forma também, aprendendo daqui, aprendendo dali. E aí, com isso, a gente acho que começa a aceitar também mais um pouco os nossos próprios tempos e a respeitar os tempos das outras pessoas também. Além disso, como eu falei, para uma plantinha ficar bonitinha, no ponto da gente correr, comer, como está aqui o caso dessa pimenta-biquinho, aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem umas cebolas aqui, eu trouxe duas para vocês verem como assim, a questão da diversidade na natureza, né? As duas têm a mesma idade, olha o tamanho dessa aqui que está na minha mão esquerda, e essa outra aqui. Ambas são cebolinhas, só que essa aqui tem uma genética de ficar grandona, é a cebola que a gente chama de cebola bambu, ou cebola gigante, na América Central eles chamam de cebola de rabo, porque ela tem esse grande talo aqui, que é comestível também, muito legal. E eu tenho aqui na outra mão uma cebolinha pequena, dessas mais comuns que a gente vê na feirinha. E ambas têm o mesmo sabor, e tal, mas aqui a gente já percebe uma outra coisa, que é a questão da diversidade também, que precisa ser respeitada, a gente respeitar os tempos, o jeito do outro, que tem cebolinha do jeito, tem cebolinha de outro jeito, tem gente de um jeito, tem gente de outro jeito, tem couve como essa aqui, colorida, tem couve verde, tem couve que é quase branquinha, e tem diversos tipos de alfaces, eu tenho aqui alface, mostrei para vocês aquela alfacezinha, aquela mudinha de alface lisa, mas tem aqui uma crespa, tem aqui uma roxa crespa, todas maravilhosas, todas muito nutritivas, e isso, quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, do nosso apartamento, ou para a nossa hortinha lá no quintal, com toda essa diversidade, a gente começa também a fazer essa reflexão. E uma outra reflexão, além de trazer toda a beleza para dentro da casa da gente, todo o perfume, olha só, um vasinho de coentro, que delícia, eu sei que tem gente que gosta mais da salsinha, tem salsinha também, tudo isso a gente pode, tudo dentro de vasos, pequenos vasos, olha. Aí, quando a gente traz isso para próximo da gente, a gente além de embelezar a nossa casa, de alegrar a nossa casa, além da gente colorir a nossa casa, a gente meio que colore a nossa vida também, e a gente também começa a perceber e a respeitar toda a diversidade que tem nesse nosso planeta tão bonito, né? A gente vai aqui no Matinho, qualquer cerrado, aqui a gente está no Bioma Cerrado, se a gente vai lá, agora, aqui em Brasília, a gente está no Bioma Cerrado, a gente vai ver todas as cores que tem no Cerrado, todas as flores diferentes, daqui a pouco tem também, começam a chegar os ipês, começam a chegar as flores dos piquezeiros, todas essas, tudo isso, a gente percebe que não tem monotonia lá, e quando a gente traz a horta para dentro da casa da gente, a gente também traz essa, quebra essa monotonia também. Então, tudo isso é muito, acho que é muito bacana e ajuda a gente no nosso processo de aceitação, primeiro, desses tempos que a gente tem, de respeito a toda a diversidade que tem na natureza toda, e se tem na natureza, por que essa diversidade não pode vir também para a nossa vida, para os nossos relacionamentos pessoais, sociais, e se a gente com a hortinha, eu trabalho em, eu faço hortas em algumas escolas, e uma coisa que eu gosto muito é de aproveitar essa questão, por exemplo, das cores, das plantas, para trabalhar com as crianças sobre essa questão do respeito à diversidade, e além disso, tem uma outra coisa que assim, se a gente planta, eu peguei aqui aquela hora o pé de coentro, se a gente planta um pé de coentro, ou qualquer uma dessas outras ervas aromáticas, um angelicão, mas o coentro, ele é muito especial nisso, mas se a gente planta, então, uma erva aromática dessa, perto das outras, perto do alface, perto do couve, perto aqui da, aqui é uma punk, olha, uma taioba, se a gente planta um coentro perto dessas plantas, dessas outras plantas que são mais atacadas por insetos, o pé de coentro vira uma espécie de proteção, ele cria uma espécie de guarda-chuva que protege as plantias que estão em volta de insetos, de bichinhos, e até de algumas doenças. E aí, é hora que eu, é hora que eu aproveito para trabalhar com as crianças nas escolas sobre como que a gente tem que ser no nosso relacionamento também, na própria escola, em casa, na sociedade, que é ter um relacionamento mais colaborativo, como a natureza está ali para nos ensinar. Então, se você traz a, faz uma hortinha dentro da sua casa ou no seu quintal, você pode trabalhar tudo isso, não precisa ser na escola, você pode trabalhar isso com seus filhos, com seus netos, pode trabalhar isso com você mesmo, de, como eu falei, de se respeitar, respeitar seus tempos, respeitar também os tempos dos outros, respeitar as cores dos outros, respeitar as opções que as outras pessoas fazem, porque na natureza é assim, porque que a gente, com a gente é diferente, né? Não pode ser diferente, a gente não pode ser diferente do recente na natureza, porque a gente faz parte da natureza. Esse divórcio que teve, que eu falei lá no começo, do ser humano com a natureza, é quem fez com que a gente ficasse assim, né? Eu tô aqui com a, segurando ainda, a taioba, porque, quando fui pegar, o vasinho com a taioba ali, eu tenho um viveiro, aqui na minha frente também, um pequeno viveiro, quando fui pegar, aí eu fui ver, eu só plantei aqui a taioba, mas como eu peguei uma terra, aqui de uma a outra, que já tinha sido utilizada para outras coisas também, coloquei, olha só o tanto de coisa, sobre isso mesmo que eu tô falando agora, o tanto de coisas diversas que apareceram, a taioba que é uma planta, aqui tem um pezinho maior, que é um mastruço, que é maravilhoso para fazer remédios, tem aqui uma plantinha que se chama tanchagem, que também é uma erva medicinal, uma planta medicinal muito bacana, eu mesmo tenho asma, e aqui eu já tenho dois remédios para asma, para bruquite, para asma, eu tenho a tanchagem e tenho o mastruço. e além disso, olha só, outro presente que nasceu aqui, sem que eu tivesse plantado, né? Nasceu aqui uma plantinha que, em alguns lugares, aqui no centro-oeste, se chama mais de João Gomes ou Major Gomes, tem outros lugares que tem outros nomes, mas é também uma panc aqui, então eu plantei só a taioba, e nasceu tudo isso, que são plantas não convencionais, que a gente nem precisa plantar, e elas estão aí de presente para a gente, que a natureza nos dá. Então, são todas lições que a gente aprende com as plantas, que a gente pode aprender com a horta, que são lições de respeito, de gratidão, porque a gente está recebendo tudo isso que a natureza nos dá com muita generosidade, né? Às vezes você tem, eu tenho aqui, por exemplo, uma pimenta, que é a pimenta cumari. Aqui não dá para ver mais, tem pimentinhas aqui já amadurecendo e tal, e a pimenta cumari é uma pimenta muito típica aqui da minha região em Goiás, que a gente chama inclusive ela de pimenta de passarinho, porque os passarinhos comem a pimentinha, e onde eles vão, assim como também comem tomate cereja, onde eles vão fazendo cocôzinho, vai nascendo outro pezinho, e já nasce um pezinho adubado, porque o cocôzinho do passarinho é rico em nitrogênio, rico em nutrientes, que a planta vai precisar para crescer. Então, tudo isso é generosidade da natureza, são presentes que a gente recebe todos os dias. Quando eu vejo isso que aconteceu aqui, eu vejo como um presente. Eu plantei uma coisa e ganhei mais três outras, né? Aqui, olha, se for olhar pequenininho aqui, eu não consigo identificar direito, mas eu acho que é uma azedinha, que já está vindo aqui também, sozinha. Azedinha é uma outra ervinha, que aqui em casa, por exemplo, se eu não quero colocar vinagre numa planta, eu vou ali na salada de plantas, eu vou ali, pego um pouquinho de azedinha e distribuo no meu prato, e a salada já fica com esse gostinho meio ácido que a azedinha tem. Então, uma horta em casa, ela é muito bacana sob diversos aspectos. sobre esse aspecto de terapêutico mesmo, de cura para a gente, é boa do ponto de vista da nossa saúde, porque a gente vai comer aquilo que a gente plantou. Aqui, vou mostrar para vocês, olha só, olhei para ele não resistir. É um pezinho de morango, dando moranguinhos, né? Minha filha adora, e eu planto assim, deve ter uns 30 vasinhos desses aqui para a Ana Clara, para a minha filha, e ela colhe e come todos os dias. Aí, isso significa o quê também? Significa economia, porque você come um alimento seguro, do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional, é bacana, porque você tem uma coisa saudável, tem uma coisa que é segura também do ponto de vista que, como eu falei, moranguinho aqui em casa. Eu tenho moranguinho, praticamente não, todos os dias eu tenho moranguinho. E a segurança alimentar, ela fala disso, né? de você ter o alimento hoje e saber que amanhã você vai ter também. De preferência, um alimento regional, que você coma aquilo que você gosta, né? Aqui na minha horta, eu planto o que eu quero. Outro dia, veio uma equipe de televisão fazer uma reportagem aqui sobre cultivo na cidade, aqui em casa, na minha horta, e a repórter contou naquele dia, se eu quisesse utilizar para o meu almoço, um pequeno espaço, eu tenho um lote urbano, mas aqui no meu pequeno espaço tinha 28 coisas que eu podia colher naquele dia para comer. Isso é soberania alimentar. Soberania alimentar é você poder escolher o que você vai plantar, escolher o que você vai comer do jeito que você vai querer comer. Isso vale para mim, como indivíduo, vale para pequenas comunidades, vale para territórios inteiros, países inteiros. Então, é um conceito novo que está sendo discutido agora, que é o conceito, até pouco tempo, se discutia a questão da segurança alimentar, que é você ter o alimento hoje e saber que amanhã você vai ter também. É uma coisa que, infelizmente, no nosso país, isso está indo água abaixo. a gente não tem mais políticas públicas que garantam alimentos, segurança alimentar da nossa população, tanto que nós temos hoje milhões de irmãos nossos que vão dormir com fome de hoje para amanhã. Isso é terrível, né? Um país que produz tanto alimento como nós produzimos. E, além disso, com a hortinha em casa, você ajuda, você consegue ter também um pouco de, além de segurança alimentar, você consegue ter também soberania alimentar, além de você ter o prazer de você plantar e comer aquilo que você plantou. Eu digo que não tem nada mais revolucionário do que isso. Para mim, não existe nada mais revolucionário do que ir lá colher uma coisa que eu plantei. Porque a nossa relação com o alimento é uma relação que vem lá do ventre da nossa mãe. A gente, sem o alimento, a gente não se cria. E quando você consegue produzir, nem que seja, não precisa você produzir todas essas coisas, não precisa você produzir tudo o que você vai comer. Eu mesmo não produzo tudo o que eu como. Eu vou na feirinha, vou nos vizinhos, pego coisas, faço doação para os vizinhos também. Aqui em casa nem tem... O portão fica sempre aberto. Quem quiser, se quiser, pode vir buscar aqui na minha hortinha. Mas quando a gente planta qualquer coisa e a gente colhe isso e come, isso é muito... Me faz um bem, para mim, me faz um bem muito grande. Isso, para mim, é muito revolucionário. Não tem nada mais revolucionário do que produzir o próprio alimento. Tem uma amiga minha que diz que quem planta uma horta imprime dinheiro. é como se estivesse imprimindo dinheiro. É como se estivesse imprimindo dinheiro. Tem uma desígnia no portão. Mas vamos lá, então. Eu acho que a gente podia... Não sei, acho que até passei um pouco do tempo que eu estava dedicado. A gente podia partir para um diálogo agora. Não sei se falei o que vocês esperavam que eu falasse. O que eu vou falando, vou fluindo e vou entrando em outros assuntos, fazendo um monte de parênteses e, às vezes, eu esqueço de voltar os parênteses para o assunto principal. Me desculpem. Tá tranquilo, Juarez. Então, vamos abrir aqui para algumas perguntas do bate-papo. Antes, também, gostaria de agradecer a nossos intérpretes de Libras, que estamos aqui hoje. Que é a Janaína Almeida e a Aline Lima. E também falar sobre as pílulas. Antes dessa oficina, tiveram 12 vídeos que foram publicados com as falas do Juarez sobre escolha do vaso, hortas para animais de estimação. E vários outros assuntos. Por que ter uma horta, poder de cura das hortas, hortas de soberania alimentar. Outros vídeos que ele fala que horta é para todo mundo. A escolha do local, a escolha do vaso. Como fazer adubo orgânico. Como ter plantas companheiras. Essa questão do consórcio de plantas. Sobre plantar sementes. Então, todos esses vídeos estão disponíveis no canal. No nosso canal do YouTube. A Amanda acabou de colocar aqui no bate-papo. Então, nem todas as perguntas, todas as dúvidas serão tiradas. Mas tem essas pílulas que podem ajudar, né? Então, Juarez, vou partir aqui para o primeiro bloco de perguntas do chat. A Karine Duos perguntou. A cebolinha normal em vasos, quando cortada para utilizar, depois brota novamente, mas vai ficando bem fininha. Estou fazendo algo errado ou é assim mesmo? Aí eu vou fazer três perguntas e aí depois você responde. Eu vou fazer a do Thiago Souza. Eu amo cozinhar com o frescor da horta. Quais sugere que se plante para quem gosta de cozinhar com temperos exóticos ou hipersaborosos? E aí a Janaína também perguntou. Janaína Almeida. Se eu for trocando o alecrim de vaso, consigo aumentar a quantidade? Vamos lá. Começando, então, pela pergunta da Cebolinha. Então, ela está ficando fina porque quando você colhe... Primeiro assim, o jeito de colher. Vou ensinar o jeito certo de colher. Vou pegar até a outra maior que acho que vai dar para visualizar melhor. Ao invés de você pegar uma tesourinha, por exemplo, e cortar aqui a folha. Quando você corta a folha da Cebolinha. Vou cortar essa. Aí, o que vai acontecer aqui? Tem mais fibra. Fica como se fosse um copinho aqui. O talinho que fica vira um copinho. Quando você vem com a água da rega e joga, a água que cai aqui dentro pode levar alguma impureza, bactéria. Pode causar um apodrecimento da planta inteira. E aí ela vai morrer. Então, o jeito certo de colher não é assim como eu fiz. Vindo aqui e cortando. Você vem, puxa aqui para baixo mesmo e tira até embaixo. Está vendo que a minha não tem esses talinhos? Porque você tira mesmo arrastando. Faz um arrasto para baixo. Vou fazer uma pequenininha agora. Ó, o jeito certo. Você chega aqui, eu quero colher essa folha. Ao invés de vir aqui e beliscar aqui só para ela cortar, você vem e puxa aqui para baixo. A planta vai parar de gastar energia com aquele talinho que ficou. Vai dedicar essa energia só para as outras folhas. E daí já tem um ganho. Além disso, não vai ter aquele problema de entrar água. Mas você perguntou foi sobre por que está ficando fininha. Com o tempo, as plantas podem ficar, a cebolinha. Com o tempo, vai principalmente em vaso. Quando você joga a água, se você joga muita água, e tem um vídeo nosso que está falando sobre isso. Se você joga principalmente muita água, a água escorre aqui pelos furinhos. Junto, ela também faz uma espécie de erosão dos nutrientes. Daí, a terra vai ficando uma terra... Ah, uma terra sem vida. Porque os nutrientes vão embora. Os minerais que os bichinhos produziram, todos os nutrientes vão embora com aquela erosão que você criou. Aí, a planta vai ficando sem água. Então, sem nutrientes. Daí, o que você tem que fazer? Pelo menos uma vez por mês... Primeiro, a rega não precisa ser... Tem um vídeo sobre isso, como eu falei. Mas a rega não pode ser aquela rega que vai escorrer aqui embaixo. Não precisa. Só coloca assim num vaso desse tamanho, que está aqui na minha mão. Eu coloco mais ou menos um meio copinho de... Esses copinhos de requeijão de água. Isso já é suficiente. Você percebeu que começou a merejar a água aqui embaixo. Já não precisa colocar mais. Mas é importante também fazer a reposição dos nutrientes. Quando você coloca uma planta dentro de um vaso, a diferença do vaso para a terra é essa. Porque aqui ela está muito confinada. As raízes não têm para onde sair para procurar os nutrientes. Ela fica só aqui dentro. E é como se tivessem... Cada raiz como se fosse um canudinho dentro de um copo porque você está bebendo água. Na hora que a água acabou, acabou. Então, você tem que colocar... Acabou a água, acabou os nutrientes. Porque a água que é o veículo que leva os nutrientes para a planta. Então, uma vez por mês, é importante, cada vasinho desse aqui, você repor os nutrientes. Tem um vídeo falando sobre o adubo que eu estava ensinando, que eu gosto de ensinar a fazer para quem produz em casa, né? Que é um adubinho feito com coisas que a gente tem em casa mesmo. No caso aqui, olha, esse que eu ensino lá no vídeo, tem casca de ovo, tem borra de café e tem casca de frutas. Então, lá tem o vídeo ensinando direitinho qual é o processo. E basta você colocar umas duas. Faz uma... Você pega a casca de... A casca das frutas. E aqui, no caso, eu tenho casca de mamão. Mas pode ser de banana, de batata. Pegou a casca, põe numa... Põe no sol ou no forno para poder secar um pouquinho, né? Ela vai ficar bem crocante, ó. Bem durinha. Aí, você bate no liquidificador ou no processador para ficar um pozinho. Mistura. Bate o café... Casca de ovo também. E mistura com o café também, que vai estar sequinho, a borra de café. Você já tem um nutriente bem completinho para você colocar nas suas plantinhas. Coloca no vasinho, que vai dar... Duas cores de sobra já vai ser suficiente. Daí, teve uma pergunta... Uma outra pergunta sobre quais... Quais plantinhas aromáticas são boas para a gente cultivar em casa, né? Praticamente todas elas são boas. Desde que a gente tenha uma coisa. Quase todas as plantas aromáticas que temos no Brasil, como exemplo desse manjericão maravilhoso que eu tenho aqui, vieram de regiões bastante ensolaradas, né? Ou do norte da... Principalmente do norte da África e do sul da Europa, da região do Mediterrâneo. E aí... Então, precisa de sol. Não tem tanta exigência quanto a adubação, mas é importante manter uma adubação como essa que eu disse, que você coloca duas colheres de sopa também dessa mesma mistura num vasinho desse aqui, já é suficiente para ele ficar bacana. Não tem problema se você coloca mais do que isso, porque como é um adubinho natural, ele vai ficar disponível aqui. E aí a planta vai pegar se precisar. Quando e se precisar. E o que plantar vai depender do seu gosto. Tem gente que, como eu disse, tem gente que gosta de salsinha, tem gente que gosta de coentro. Eu gosto dos dois. Tem gente que gosta de pimenta só de cheiro, não gosta de pimenta ardida, eu gosto das duas. Então, vai depender do seu gosto mesmo. E praticamente tudo vai ser possível de plantar. O que vai precisar? Eu falei daquela questão do sol, que a gente precisa de ter pelo menos 3 horas e meia, 4 horas de sol por dia. Tendo isso, você consegue produzir qualquer coisa até na janela do apartamento. Tem a terceira pergunta, qual que era mesmo? Era sobre o vaso. que a Janaina perguntou. Se ela for trocando o alecrim de vaso, como ela consegue aumentar essa quantidade da produção? Sim. Eu faço isso, inclusive, para presentear. E as pessoas gostam muito. Não é uma coisa muito delicada. Eu tenho um pé de alecrim aqui, por coincidência. Olha, o que eu faço aqui? Pego um galho desses mais lenhosos. Aqui tem o galho lenhoso, esse que está mais marronzinho. Os verdinhos estão muito novinhos ainda. Não mexe com eles. Então, vou pegar um aqui e mostrar como eu faria. Tira o galhinho daqui na minha mão. Isso serve para o alecrim, serve para o manjericão, serve para a sálvia. Aí, o que eu vou fazer? Vou tirar as folhas. Ixi, tirei com muita força. Tirar as folhas. Vou pegar outro, que esse aqui quebrou. Aí você tira as folhas. Tira as folhas aqui de baixo e coloca ele dentro do copo da água ou dentro de um copinho. Pode ser um copinho assim com terra, bem molhadinho. Com mais ou menos uma semana, dez dias, ele já vai começar a enraizar. Aí você pode transplantar ele para uma vasilha que você quiser, com vaso maior ou para o chão. E dá de presente. As pessoas vão vender. Você consegue multiplicar e a planta vai gostar. Ela vai dar outro. A planta mãe, ela vai gostar. Vai dar um monte de outras mudinhas lá. Vai crescer mais ainda. Porque uma coisa que já descobri, é que as plantas, quando a gente fica com peninha de colher, elas também param, elas desaceleram também. Elas param um pouco de produzir. É legal quando a gente, a planta está produzindo, está dando muita pimenta, você vai lá e tira. Não deixa ficar com muita pimenta madura no pé, porque não vem outra carga. Se você não for lá e colher aquela. Sempre que você colhe, ela está sempre dando mais. Eu tenho até uma teoria para isso, que não sei se se confirma na ciência, mas eu acho que as plantas, elas dão... Aqui, por exemplo, essa pimenta biquinho, está cheia de pimentinha. Se não colher, ela vai pensar, bom, ninguém quer mesmo. Eu já fiz meu papel na terra, posso ir embora. Deixei meus filhos, que são as sementes e tal. Posso ir embora. Adeus mundo cruel. E se você colhe, ela continua dando. Ela vai ter uma... Ela vai ficar menos pesada, menos carregada, com menos responsabilidades de levar nutrientes para cá e vai dar uma nova florada aqui. Legal, Juarez. Muito bom. Acabem de tudo isso. Tem mais perguntas aqui no chat. Uma é da Sandra Silva. Ela pergunta, quantas sementes foram usadas nesse seu vaso de coentro? Lembrando também que a gente tem uma pílula sobre essa questão das sementes, né? E aí também a Alba Mendes também perguntou, qual a sequência para a construção do vaso antes de plantar? Preciso adubar em quanto tempo? Isso você até já falou um pouco, né? E para ervas alimentares e medicinais, qual o melhor adubo? E a Isabela Coelho também perguntou, Juarez, toda sua horta é plantada em vasos? Não, vou começar por essa última. Eu tenho uma horta na terra mesmo, a equipe da Educativa veio aqui, os vídeos que vocês estão vendo lá no canal, no YouTube, foram gravados aqui em casa e eu tenho as duas coisas. Tenho a minha horta aqui de casa plantada em canteiros, mas eu tenho muitos vasos porque eu não só tenho vasos que eu aproveito para o meu próprio consumo, como eu levo também para as hortas que eu faço por aí para a cidade. Então, se vou para uma horta e eu já levo um pé de coentro desse tamanho aqui para a sua casa, você vai ficar muito mais feliz que você vai poder começar a colher no mesmo dia. Então, aqui em casa eu tenho plantinhas pequenas aqui de alface, por exemplo, como essa e outras variedades de hortaliças. Tenho em vasos menores, tenho em vasos grandes, depende do porte da planta. Essas eu levo muito para as hortas que eu vou fazendo. E sempre que tem excedentes também, eu comercializo ou eu faço doação. Ontem, por exemplo, a gente teve aqui em Brasília um horto medicinal que funciona numa unidade básica de saúde aqui no Lago Norte, OBS, o posto de saúde do Lago Norte. E lá tem um horto que ontem a gente fez uma... A comunidade foi chamada para retomar o horto. Uma hortinha que a gente tinha lá, produzia muitas plantas medicinais. No ano passado, uma pessoa que não entendia que aquilo fosse uma coisa boa virou administradora gerente do posto de saúde e mandou passar um trator em cima, sem nem... A gente não estava lá por conta da pandemia. Estava há uns três meses que ninguém ia lá cuidar, mas ela, ao invés de nos chamar, mandou um trator passar em cima. Aí isso deu um fuá, um barulho na cidade. A gente denunciou na imprensa e tal. A Secretaria de Saúde nos chamou de volta e ontem a gente foi lá e plantou. E eu levei mudas excedentes daqui de casa para fazer doação para lá para a hortinha nova. Então, eu sempre tenho horta em vasos. Sobre qual adubação que é boa para as aromáticas, essa que eu falei, se você utiliza coisas que tem em casa, como casca de banana, casca de frutas, de uma forma geral, torradinhas e moídas, borra de café e casca de ovo, você já resolve bastante os problemas nutricionais da planta. Se quiser, pode ter mais coisas, né? Eu, como eu produzo muitas, aí eu utilizo... As plantas precisam basicamente de três. Elas precisam de muitos nutrientes, mas os macronutrientes, que são aqueles que elas precisam mais, são só três. nitrogênio. E aí, como fonte de nitrogênio, a gente tem os estercos de aves, mas eu utilizo muito nas hortas urbanas que eu faço. Eu utilizo, ao invés de estercos, eu utilizo um subproduto da extração do óleo da mamona, que é a torta da mamona, é o pagaço da mamona. Isso que tá aqui na minha mão. Eles vendem em pacotinhos de um quilo, ou vendem também em sacos grandes de 50 quilos, de 20 quilos, fica bem mais barato quando você compra quantidades maiores. Isso vai fornecer o nitrogênio para a planta. Uma outra coisa que a planta precisa, principalmente essas que estão dando frutas, que a gente quer que dê frutas, como a pimenta, giló, tomate, quiabo, pepino, todas precisam, mas essas especialmente precisam de fósforo. Então eu falei do nitrogênio, agora o fósforo. E o fósforo tem também duas formas de conseguir. Formas orgânicas. Eu não estou falando de nada de química. São formas orgânicas que se utilizam na agroecologia, se utilizam onde você quiser, para certificar inclusive a sua produção, se quiser. aqui a fonte de fósforo que eu gosto de utilizar é o pó de rocha. Tem uma rocha, o nome certo é desse especificamente aqui. Tem rocha que tem silício, tem rocha que tem outro. Cada rocha tem uma coisa especial. Essa rocha aqui é uma rocha que tem muito fósforo, então a gente chama de fosfato reativo. Aí você acha também nas lojas que vendem coisas de hortalizas. Além disso, se você tem também perto da sua casa, vai uma dica bacana. Você tem perto da sua casa alguém que está fazendo uma construção e colocou aquelas pedras britadas, um monte de brita que a gente vê nas calçadas às vezes, né? Vida aquela pedrinha moída. Não sei se em todo o Brasil se conhece por esse nome. Aí aquela pedrinha moída, quando vem uma chuva, escorre um pózinho que sai embaixo dela assim, escorre um pózinho na calçada. Aquilo ali é pó de rocha. Você pode colher e levar para a sua casa. Ou então vai numa loja de material de construção, lá sim, lá tem muito. E sempre que você olha, vai ter um pózinho bem fininho que está assim perto daquele monte de brita, você pode pegar e levar para a sua horta. Se tiver perto da sua casa também uma fábrica dessas de mármore ou de granito, quando eles serram a mármore e o granito, vai sempre sair numa poeirinha. Aquela poeira, depois, no fim do dia, eles varrem e colocam lá fora para ir para o lixo. Isso é maravilhoso para qualquer horta. Então, fonte de fósforo e de outros minerais que a planta vai precisar. E uma outra coisa que a planta precisa bastante é potássio. Também é um macronutriente. Esse também é muito fácil de achar de graça. Aqui eu tenho aqui nesse copo, olha, o que eu estou utilizando é cinza de madeira. e a gente consegue cinza de madeira. Agora, onde tem festa junina, por exemplo, esse ano quase não tem, mas quando tem festa junina sempre tem fomeira de São João. Só ir lá no dia seguinte e pegar a cinza. Ver se não tem brasa, porque às vezes a gente pega, põe no carro e vai botar fogo no carro. Não, vai lá no outro dia de tardezinha, quando apagou tudo mesmo, e aí você pega a cinza, põe no balde e leva para casa. E dá para usar o ano inteiro. Não pode ser cinza de churrasqueira, por exemplo, porque cinza de churrasqueira cai também, aquele sal que o pessoal coloca na carne para assar, cai também ali e o sal faz muito mal para as plantas. Então cinza de fogão de lenha, cinza de fogueira de São João, cinza de pizzaria. Essa aqui, no meu caso, é da pizzaria aqui de perto. Aliás, deixa eu aproveitar para dizer para vocês que também isso, como eu consigo a cinza na pizzaria que tem forno de lenha, como eu consigo a cinza, também nas fábricas de bolo e tal, dá para conseguir algumas coisas. Por exemplo, casca de banana. Se você não quiser ficar guardando casca de banana na sua casa para torrar, para secar no forno e colocar na sua horta. Você pode levar uma sacolinha lá na fábrica de bolo e pedir para o pessoal pegar as cascas de banana que tem lá, casca de ovo que tem lá naquele dia. Se você trabalha em um lugar, em uma empresa, em uma repartição pública que tem copa, copa que faz cafezinho, pede para a pessoa que está lá na copa para separar a borra de café do dia para você. Você não precisa ficar juntando isso na sua casa durante um mês para ter a quantidade para levar para o forno. pode pegar tudo de uma vez nesses lugares que eles acham bom porque é menos resíduo que eles vão jogar fora. E tinha uma terceira pergunta que aí eu não lembro qual que era. Eu falei da adubação. Acho que eu falei de duas, né? Foi. A outra era sobre a quantidade de semente que você plantou no coentro. Mas antes eu só queria fazer uma pergunta rapidinho da Sandra Silva, que ela perguntou se Iorim é fosfato. É. Esse aqui que está na minha mão é Iorim. Iorim é uma marca que tem, mas tem outras marcas de fosfato. E é natural, é aceito pela agricultura orgânica, é certificado pela agricultura orgânica, aceito pela legislação e é muito bacana. Por que que é legal você utilizar essas coisas que eu falei aqui? Porque, como eu falei, a planta precisa de três macronutrientes principais, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que é aquela sigla do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Ela precisa desses três em maiores quantidades, mas ela precisa de micronutrientes. A gente tem uma referência da agroecologia, que é a professora saudosa Ana Primavesi. Ela diz que pode ter mais de 40 micronutrientes, que aí vai ferro, silício, diversos outros, que a planta precisa em doses bem pequenas, mas precisa também. O que é legal da gente utilizar uma adubação natural, como essa que eu falei aqui, que tem torta de mamona, tem o fosfato natural, tem cinza, é que além de ter os três aqui dentro, os três macronutrientes, tem outros micronutrientes também que a planta vai precisar. Sobre quantas sementes, aqui deve ter colocado mais ou menos umas dez aqui no vasinho. O coentro você pode colocar mais quantidades, maiores quantidades. Uma coisa que é bacana também, quando você vai comprar, já que a gente está falando de semente, você procure comprar sementes que não tenha... É difícil de achar sementes orgânicas. No Brasil, a gente tem praticamente só uma cooperativa que é ligada ao MST, Movimento do Sem Terra, que produz sementes orgânicas mesmo, que é a Bionatur. Aí, se vocês anotarem esse nome, pode procurar, eles têm página no Facebook, no Instagram, e pode fazer pedido inclusive por lá. Chama Bionatur. Aí você tem semente de um monte de coisas, sementes criolas, sementes que são... sementes centenárias, tradicionais, que você pode usar sem medo. Fora isso, tem algumas empresas que já estão também produzindo e lançando no mercado, sementes que não são orgânicas, mas são sementes livres de veneno, de agrotóxicos. Por exemplo, essa Blue Line já faz isso, a Isla já faz isso. Você tem sempre que olhar aqui na frente o que está escrito. Olha, aqui, por exemplo, está escrito livre de agrotóxicos, livre de transgênicos, as flores são comestíveis, e tem outras informações. Observar também aqui atrás, no pacotinho, sempre tem também informações falando sobre a validade da semente. Às vezes, a gente vai plantar uma hortinha com sementes, não nasce, e a gente pensa que a gente não plantou direito, que a mão da gente não é boa, isso não existe. A gente que não observou, de repente, o que está escrito aqui, é importante ver o que está escrito nas orientações. Às vezes, você plantou na época errada. O Brasil tem diversas regiões e diversos climas, e tem muitas sementinhas, tem uma mapinha, essa aqui, por exemplo, tem uma mapinha do Brasil que está dizendo onde é que ela é boa para plantar. em cada estação do ano. Tudo isso é importante da gente olhar. Vamos lá. Mais perguntas. Se restarem coisas, depois podem continuar perguntando. Então, na verdade, a gente já chegou no nosso tempo limite. A gente anotou todas as perguntas, e a gente vai pensar numa estratégia para responder, quem não responde pelo Juarez ao vivo. A gente vai chegando ao final, com muita tristeza no coração, porque a gente ficaria aqui o dia inteiro ouvindo o Juarez falar. O programa educativo agradece a todo mundo que está presente. A gente convida a todos a acessarem nossos canais, o canal do YouTube, o canal do Instagram, o perfil do Instagram, porque lá tem as pílulas com o Juarez. As pílulas respondem também muitas coisas que foram perguntadas aqui, e o Juarez aprofunda alguns temas nessas pílulas. Essa oficina, como a predícia aqui no Baixo Papo, está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. A gente quer convidar também a todos a participarem da nossa ação que está rolando no Instagram, que vem da pesquisa no acervo do Museu Nacional. E aí a gente pesquisa no Museu Nacional quais são as plantas presentes no acervo. E aí a partir disso a gente relaciona com as plantas presentes nas casas, nas pessoas e convida a todos a participarem publicando quais plantas que têm em sua casa e como essas plantas podem se relacionar com o acervo, usando a hashtag acervo de plantas. Enfim, a gente agradece a aprendizagem de todo mundo. Nós vamos ter mais oficinas com outros convidados no futuro. E é isso, a gente está muito feliz. Um bom dia a todos e muito obrigada. Tá bom. Eu queria também, rapidamente, só dizer que espero que esse nosso relacionamento não acabe aqui hoje. Se vocês puderem, então, anotar as perguntas, copiar o que saiu no chat e me mandar, eu me comprometo a responder todas. E dizer que a Horta Linda tem Instagram e também tem Facebook. Horta Linda BSB. BSB é aquela siglazinha de Brasília. Aí é só colocar lá que vocês podem perguntar direto por lá, que eu sempre respondo também. Aliás, eu sei que eu estou respondendo... Eu estou devendo a resposta para algumas das meninas da equipe que me pediram outro dia o negócio e eu lembrei hoje. Mas eu vou responder. Tá bom? Sempre assim eu estou atento ao que me perguntam. e lá, inclusive, tem meu número de WhatsApp. Podem perguntar diretamente pelo WhatsApp também. No Instagram e no Facebook tem meu número de WhatsApp. Podem perguntar que eu sempre respondo à medida do meu tempo também. E dizer que estou muito satisfeito de ter participado aqui hoje. Para mim foi legal. Eu espero que tenha sido para vocês tão bom como foi para mim também. que eu não tenha decepcionado que tenha sido bom. Eu estou debutando hoje e não sei como é que fui, como é que me saí. Saiu muito bem, Joarei. Muito obrigada. Muito obrigada. Todo mundo aqui no chat está agradecendo, desejando parabéns, dizendo que foi muito bom. Falei, Joarei. Incrível. Parabéns. Obrigado, gente. Parabéns, Joares. Muito bom. Obrigada por compartilhar esses saberes tão importantes. Tchau. 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 Tchau.